Olá pessoal, antes de trazermos as notícias mais quentes sobre o Benfica, temos um pedido especial. Inscreva-se no canal Notícias do Benfica, deixe seu like no vídeo, compartilhe sua opinião nos comentários e ative o sino das notificações na opção Todas, para ficar por dentro de todas as novidades. Vamos juntos conferir o que está rolando. Juan Bernat, jogador do Benfica emprestado pelo Paris Saint-Germain, PSG. Pode-se transferir para o Real Betis para a próxima temporada, conforme noticiado pelo portal Andaluz Estadio Desportivo nesta quinta-feira. O interesse do Betis no lateral esquerdo espanhol se deve à necessidade de encontrar substitutos para Abner Vinícius e Juan Miranda. O nome de Bernat aparece em uma lista de possíveis alternativas para a lateral esquerda do clube sevilhano. No entanto, o principal alvo do Betis para esta posição é Alex Moreno, atualmente no Aston Villa. Moreno, que já atuou pelo Betis, tem contrato com o clube inglês até 2026, o que pode tornar sua transferência financeiramente inviável para os espanhóis. Outra opção considerada é Junior Firpo, mas, assim como Moreno, sua transferência do Leeds United também pode ser muito onerosa. Neste contexto, Juan Bernat surge como uma alternativa viável. O jogador não atua pelo Benfica desde outubro e está em recuperação de uma cirurgia para tratar uma pubalgia, realizada em fevereiro. Bernat ainda pertence ao PSG, mas é pouco provável que o clube francês deseje mantê-lo em seu elenco, o que pode facilitar uma possível investida do Betis. De acordo com o estadio desportivo, o Betis está aguardando a evolução da recuperação de Bernat para avaliar a possibilidade de um empréstimo com opção de compra, desde que o jogador estenda seu contrato com o PSG por mais um ano. Esta espera pela recuperação de Bernat reflete a cautela do Betis em garantir que o lateral esteja em plenas condições físicas para contribuir de imediato caso a transferência se concretize.